Parabéns para a Dona Criança, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para as crianças, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva as crianças! Viva! Viva as crianças! Viva! Dia da Criança e a Triton sempre inovando. Sim, exatamente. Neste ano, as crianças, que são os filhos dos nossos colaboradores, até 14 anos, estão aqui no Parque de Diversão Zig Zag para comemorarem o Dia da Criança. Valorizamos muito a questão das datas comemorativas e essa data do Dia da Criança, ela é muito importante, porque criança é aquela que realmente sabe aproveitar esse momento. Então, nós da empresa Triton, estamos felizes em poder proporcionar essa festa, nesse ambiente tão bonito. essas crianças estão acompanhadas de seus pais e mães, que também vão poder aproveitar a tarde e acompanhar os seus filhos, né? Regado com o bom chimarrão. Triton é isso aí, as datas festivas sempre lembradas. Exatamente. Nós, nenhuma data no ano passa em branco, porque nós da empresa Triton valorizamos a família do nosso colaborador, o colaborador como ser humano importante, único, com sua história. E nada como proporcionar, poder trazer essas crianças aqui hoje. A gente sabe que esse momento para elas vai ser inesquecível. Então, em nome da empresa Triton, da direção da empresa e dos funcionários, nós queremos parabenizar todas as crianças e dizer a elas que o anjo da guarda as guarde e que elas estejam muito felizes. Parabéns, crianças. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul vou com ela Viajando Havaí, Pequim, Estambul Pinto um barco a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Voz a engrenar, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar Música 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 Música